Música Meu ar de dominador dizia que eu ia ser seu dono e desculpe Hoje no universo, nada que brilha sempre é mais do seu nome Vem que eu só lhe conhecer, você pode mais fazer o que eu saba não vencer Eu vou brincar aqui, eu vou ver a gente com a gente O que faz ser valor, eu vou ver a gente mais quem tá aqui É que eu sou o Flamengo, que você não vai ganhar O que eu vou ver é que eu sou o Flamengo, que eu não vou sem medo Boa noite Se vai nas alturas com a gruda, sou o pai do meu bem Serei seu guia na terra, na guerra, no sossego, na venezão Tá bom, não toanko on me so�-te A gente fala para a ob달�ade Mia vida o coutado Mia vida o coitado Tchau.